Eu vou descer de outro Outra atividade Sente Hoje não Hoje não Mas posso crescer? Aqui não vai crescer? Ali? Neguei Pássaro 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 O pássaro Vem? O pássaro vem em mim? Eu gosto Eu gosto do pássaro Ah, em cima tem o pássaro Os amigos do pássaro Estão muito bons Eu gosto do pássaro Eu gosto do pássaro Eu gosto do pássaro Eu gosto do pássaro Eu gosto do pássaro